Como já sabemos, Paul morreu. Em sua luta para salvar Zenith, ele acabou salvando o Rudeus e no processo morreu para proteger seu filho no meio de um campo de batalha, sendo uma das mortes mais infelizes dos animes na minha opinião. Não sei vocês, mas pra mim definitivamente, Paul foi uma das mortes mais tristes dos animes que eu já vi. Porém, o que você não sabia é que nós temos mais coisas sobre a morte de Paul, mas especificamente suas palavras finais. Os momentos finais de Paul enquanto ele morria não são tão brandos quanto aparece no anime e na Light Novel, tem mais nisso. Existe uma coisa chamada CD Drama, que normalmente ou é comprado separado ou vende brinde em alguma ocasião especial na Light Novel. E no volume 12 da Light Novel de Mushoku, que é o volume onde tem essa batalha e o Paul morre, tem o CD Drama, onde nele contém os momentos finais de Paul. E bom, hoje eu vou contar para vocês tudo o que você precisa saber sobre o final de Paul Greyhatt. Mas antes disso, se inscreva no canal para ajudar o meu trabalho, porque muita gente que me assiste não é inscrita e a sua inscrição ajuda muito esse canal. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo e não se esquece de hypar aqui embaixo, porque agora o YouTube está com essa função nova de hype e eu ainda não entendi muito bem ela, mas parece ser legal, então hype aí e me ajude. Agora, como eu disse anteriormente, nós sabemos sobre os pensamentos finais de Paul e tudo mais através do CD Drama do volume 12. Nesse CD Drama, nós temos mais ou menos 56 minutos de áudio. Então é muita coisa, porque não é apenas a batalha final. Esse CD Drama cobre literalmente todo o volume 12. Ele também é dividido em duas partes, uma que se concentra no resgate da Roxy e a segunda que gira em torno da batalha final decisiva, que é onde as coisas acontecem. A primeira parte é majoritariamente do ponto de vista do Rudeus, enquanto a segunda é do ponto de vista do Paul. Nesse vídeo, obviamente, eu vou falar do ponto de vista do Paul, mais especificamente do final da segunda parte, que para esse vídeo é o que realmente importa. Mas que fique claro que a primeira parte também tem coisas bem interessantes, porque o CD Drama, ele não reconta algo que já aconteceu. Em parte, sim, ele meio que mostra coisas que já foram mostradas na Light Novel, mas ele também adiciona conteúdo em cima da Light Novel, conteúdos que a Light Novel não tem. Mas bem, aqui nós vamos pular diretamente ali para o final da segunda parte, que é onde acontece a grande batalha e o Paul se vai. Essa parte começa na batalha contra a Hydra, um Paul avançando e cortando a cabeça dela, e o Deus, é claro, a queimando com sua magia. Até o momento, estamos nas últimas duas cabeças, com o Paul tendo cortado a segunda e o Rudeus queimando ela, sobrando apenas uma delas. O e ele e Nallise mantiveram a cabeça maior ocupada, para o Rudeus ter tempo de queimar a menor, já que às vezes a magia não ativava completamente, então ele precisava queimar mais de uma vez para fazer o trabalho. E claro, o Rudeus tem sucesso nisso, queimando a cabeça e finalmente só falta uma delas contra a Hydra. E é nesse momento que o Rudeus se distraiu ligeiramente, e logo de cara, Paul já pensou consigo mesmo, Rude, para onde você está olhando? A Hydra então ataca o Rudeus, e Paul corre para o salvar enquanto grita, o chamando de idiota, ao empurrar seu filho do meio do caminho. E é então que o Rudeus percebeu, que a Hydra começou a balançar todos os pescoços sem cabeça, como se fossem chicotes, para tentar acertar ele e os outros. Mas a que não acabou ainda, depois desse primeiro ataque, enquanto o Rudeus pensava no que a Hydra está fazendo, Paul grita que ainda não acabou, e chuta o Rudeus enquanto chama pelo seu filho. Paul aqui chutou o Rudeus para o lado com toda a sua força e vontade, sem nem sequer pensar no que viria a seguir segundo ele. E tudo isso, pensamentos do próprio Paul, ok amigos? Aqui nós estamos vendo as coisas pelo ponto de vista dele, estamos ouvindo os pensamentos dele, e eu estou narrando para vocês. Logo, Rudeus acorda para a vida ao ser salvo por Paul, e percebe que a Hydra está bem na sua frente, a uma distância ridícula do seu rosto, e instintivamente empurra seu braço para o olho dela, assim como no anime. Ali, ele usa sua magia mais poderosa, Stone Cannon, para perfurar seu cérebro, cabeça e tudo mais do monstro gigante. Por consequência, Rudeus é jogado no ar, perdendo seu braço, mas não esquece de gritar por Roxy, para que ela queime a cabeça da Hydra e finalize o monstro no seu lugar. E é o que ela faz, usando o mesmo lança-chamas que Rudeus tem usado, ela queima a última cabeça da Hydra e o monstro é finalmente derrotado. Rudeus vendo isso, vendo que o monstro não está se levantando, ele finalmente fica aliviado e comemora, brevemente, mas comemora que acabou, eles conseguiram fazer isso. Então ele percebe a dor em seu braço e a falta do mesmo, mas antes de entrar em pânico, ele imediatamente começa seu cântico de cura para fechar sua ferida e evitar perder mais sangue, sabendo que de qualquer forma ele não vai conseguir crescer outro braço. E quando Rudeus termina de se curar, Paul pensa, ok, agora me cure, mas ele apenas pensou isso. E é quando ele percebe que algo está estranho, sua voz não está saindo, ele não está conseguindo falar, ele tentou pedir para ser curado por Rudeus, mas não conseguiu, ele tentou mover seu corpo, mas não conseguiu o mover também, ele não estava funcionando como deveria. Logo Rudeus se levanta, contemplando que precisa se acalmar e que ainda tem um braço, só tenho perdido um deles. A Hidra foi um inimigo muito poderoso, então é normal que sacrifícios tenham acontecido e perder apenas um braço nessa batalha gigantesca que foi, é um resultado muito bom. E Rudeus é claro está ciente disso, que foi pouco o preço que ele pagou para viver, pelo menos até o momento né. Logo Rudeus foi agradecer Paul por ter o salvado, mas tudo que encontrou foi os membros do grupo parados. Ele analise com uma voz chocada, fala que não pode ser. Tal Hange apenas geme com a visão em sua frente, Roxy tenta negar a realidade desacreditada, e Gizzy que veio correndo se surpreenderia e se chocaria, se perguntando se isso realmente está acontecendo. E Paul vendo isso, pensa que todos eles estão fazendo caras que ele já viu antes, é a cara que você faz quando alguém morre. Eles eram membros de um mesmo grupo, todos eles eram aventureiros e foram aventureiros por muito tempo. Não tem como Paul não saber qual é essa cara, afinal aventureiros morrem, eles estão acostumados com isso. Principalmente quando se faz essa cara, após uma longa batalha como acabou de acontecer. E é quando Rudeus aparece em sua frente, o chamando fracamente, não acreditando, perguntando por que ele está deitado, caído. Rudeus pergunta, por que ele está sem a parte debaixo do seu corpo e onde ela está, sem conseguir acreditar no que estava havendo nesse momento. E ouvindo Rudeus, Paul finalmente sentiu a realização chegando em sua cabeça, ele finalmente entendeu o que está acontecendo ali. É ele, eles estão fazendo aquelas caretas para ele. E percebendo isso, Paul repensa na batalha, pelo menos nos momentos finais dela. Antes que a última cabeça caísse em cima do Rudeus, Paul chutou ele com todo o seu ser, sem pensar no futuro, sem pensar no que aconteceria. Normalmente, quando uma pessoa chuta a outra, tem um recuo, você chuta a pessoa e você volta. Isso é o básico da gravidade, como a física funciona. Mas, Paul era um espadachim, um guerreiro habilidoso e muito treinado. Ele nunca teria um recuo, a menos que ele quisesse um recuo. E ali, ele não pensou no futuro, ele não pensou em recuar, ele não pensou em escapar, ele só pensou em salvar Rudeus. Então, quando ele chutou Rudeus para fora do caminho, ele ficou parado. E a Hydra, que ia cair no Rudeus, caiu em cima dele. Mas a Hydra não caiu apenas em cima dele, a Hydra ainda estava viva, e ela atacou com sua cabeça de propósito naquele momento. Naquela hora, amigos, a Hydra não ia esmagar Rudeus, ela ia comer ele. Rudeus foi o principal causador de danos. Embora fosse Paul quem cortasse as cabeças, era a Rudeus quem as queimava e não permitia que elas se regenerassem. A Hydra percebeu que Rudeus era o principal motivo pelo qual ela estava perdendo e precisava acabar com ele. E por isso, ela atacou ele. Então, quando ela atacou ele, ela não queria o esmagar, ela queria o comer, ela foi na intenção de abocanhar Rudeus. Então, quando Paul foi quem recebeu seu ataque, que era para comer Rudeus, a parte de baixo do seu corpo foi comida pela Hydra em apenas um ataque, rápido e cruel. Paul nem percebeu ao perder metade do seu corpo, foi rápido e simples. A Hydra apareceu e o comeu, ele nem viu isso chegando. E com isso em mente, Paul percebeu que um ferimento desses, ele não poderia ser curado ou ajudado por magia de cura, nem mesmo milagres ou magia de nível Deus poderia o curar. É impossível. Rudeus então pergunta por quê? Ainda incrivelmente desacreditado do que está acontecendo em sua frente. É nesse momento que a visão de Paul foi completamente perdida, se tornando escura, ele não enxergava mais e a sua morte se aproximava. Ele também não podia respirar mesmo se tentasse ou quisesse, seu corpo não o obedecia de nenhuma maneira. E claro, ele também não podia falar, ele não tinha forças para isso. É como se, nesse momento, a sua mente fosse a única coisa que funcionasse dentro do seu corpo e até isso está se esvaindo aos poucos. Paul percebeu que está morrendo e se pergunta se isso realmente está acontecendo. Ele queria, pelo menos, confirmar se a Zenith está viva ou não. E não só isso, tem a Norn, a Aisha também. Ele queria ver elas novamente, ele se perguntou se elas têm ido para a escola, se perguntou se elas cresceram, quanto que elas cresceram no tempo por que ficaram longe dele. Paul se perguntou que tipo de cara a Lilia ia fazer, se perguntando se ela ia chorar, mesmo que isso fosse problemático que a situação seja. Em sua cabeça, Paul está chorando e xingando. Ele está cheio de arrependimentos, coisas que não fez, que não viveu, que queria fazer. Paul não quer morrer aqui. Ainda tem tantas coisas que ele queria fazer, principalmente com a sua família. Já fazem seis anos desde que a sua família esteve reunida. Nos últimos anos, ele tem vivido para reunir eles novamente, para tentar juntar a sua família que até o momento estava quebrada, um em cada canto do mundo. E agora, nem isso ele conseguiu completamente. Ele não se certificou que Zenith está bem e ele mesmo está partindo. Ele até mesmo vai ter uma neta que ele não pôde conhecer. E logo, Rudeus o chamaria, ainda ali em seu estupor. E Paul pensa que mesmo assim, apesar de tudo que ele pensou até o momento, pelo menos, isso é melhor que Rudeus morrendo. Se tem uma coi... Se tem uma coisa que Paul não gostaria de ver era o Deus ser morto sem fazer nada. E ele pôde proteger seu filho. Tô chorando, mano. E com isso em mente, ele pensa em se manter positivo. E é pensando em se manter positivo que no final, mesmo sem ter controle sobre o seu corpo, Paul dá aquele sorriso de alívio antes de morrer para salvar Rudeus. Aquele sorriso final que Paul dá, aquele sorrisinho de alívio e aquela lufada de ar, aquilo foi quando ele tentou se manter positivo. Ele não queria morrer, mas ele salvou Rudeus. E pra ele, isso é o melhor, porque dessa forma, Rudeus ainda está vivo. E assim, Paul Greyheart sorri apenas para logo em seguida morrer completamente. Mas até o final, sendo fiel a todos os últimos anos de sua vida, Paul viveu até o fim pela sua família. As lágrimas estão aqui. E bem amigos, uma coisa que é falada após a morte de Paul, que é ligada diretamente com esses pensamentos dele, é sobre os arrependimentos dele voltados para a Zenith. Após todo o ocorrido, Tal Hade comenta que é assim que Paul gostaria de ter partido, salvando a sua família, os protegendo. E Gizzy comenta que sim, é o que ele gostaria, mas não se ele soubesse a maneira como Zenith está atualmente. Ela pode ter sido salva, mas já não é mais a mesma. E isso se liga com o arrependimento de Paul querer confirmar se Zenith ainda estava viva ou não, porque essa dúvida estava corroendo ele. Zenith é a mulher da sua vida, quem ele ama, a mãe do seu filho. Ele estava fazendo de tudo para poder salvar ela, e quando ele finalmente a encontrou, ele não sabia se ela estava viva ou morta. Mesmo que ela estivesse morta, não importava, porque ele ia recuperar ela. Mas ainda assim, ele queria salvar Zenith. E não saber se ela estava viva ou morta, é algo que realmente acabou com ele por dentro. E bem amigos, eu queria deixar esse vídeo para Paul Notus Greyheart, que abandonou o sobrenome Notus e se tornou apenas Paul Greyheart. Ele é a prova de que não existem personagens ruins nas mãos de um bom autor. Paul era um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo amigo, um péssimo filho e errou de várias maneiras. Mas nós também vimos ele mudando, amadurecendo, evoluindo, melhorando. Paul é um personagem que em qualquer outra obra eu não gostaria, mas em Mushoku é diferente. Ele foi bem feito em Mushoku, porque um personagem como Paul, ele era um fracasso, mas ele mudou, ele melhorou, ele evoluiu e nós vimos isso. E essa evolução, esse apego que nós temos por ele, que fez eu chorar quando li isso pela primeira vez, quando eu assisti o anime, quando eu fiz o vídeo do anime, quando eu escrevi esse roteiro, até mesmo gravando esse vídeo eu chorei um pouco. Porque Paul é a prova de que personagens secundários, quando são bem escritos, eles cativam o público. Mesmo que ele tenha sido um fracasso, ele evoluiu, ele mudou, ele melhorou e isso é o que nós sabemos, nós acompanhamos isso e isso é o que importa. Paul Greyheart falhou em muitas coisas, mas a mesma forma que Rudeus ainda o amava como um pai, ele sempre estará nos corações de nós leitores e assistentes do anime. Mas por hoje é isso, meus amigos. Então comenta aí embaixo o que você achou disso tudo, dos pensamentos finais de Paul, da morte dele, e também eu peço que você preste os respeitos a este homem magnífico aqui nos comentários. Se vocês quiserem, eu posso ir atrás do resto do CD drama para tentar falar sobre coisas que não apareceram na Light Novel que o CD drama adicionou, mas eu não garanto que eu vá conseguir fazer isso. E se você viu até aqui, se inscreve aí para ajudar o meu trabalho porque muita gente me assiste e não é inscrito e a sua inscrição ajuda muito o meu canal. Deixa o gostei aí para apoiar o vídeo e não se esquece de hypar o vídeo para apoiar ainda mais. Agora, eu fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.